Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha mãe dela nem saca Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha mãe dela nem saca Pô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria então vou te dar Pô novinha toda delicia Amanheceu o dia e ela só quer sentar Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha mãe dela nem saca Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha mãe dela nem saca Pô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria então vou te dar Pô novinha toda delicia Amanheceu o dia e ela só quer sentar Calma, relaxa, senta, tenta com tudo Vai, tenta com, tenta com, tenta com, tenta com, tenta com tudo Eu vou sentar com a xera crabató com eu bota, 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 bota Bota, bota de penetrar Tu vai sentar, vai chupar Tenta na minha piroca Tenta devagar Tenta na minha piroca Tenta devagar Tu vai sentar, vai chupar 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 Ei, ele mesmo é piranha DJI com TRN É a gangue produtora, tá lançando sua pedrada Deixe-me envolvente, as novinhas safadas